Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nestor, sou técnico de segurança do trabalho, criador e editor do blog segurança do trabalho NWN. Dias atrás nós iniciamos uma série de vídeos sobre o que é o SESMIT e sobre o papel dos integrantes do SESMIT na empresa. E hoje estaremos dando continuidade a esse assunto. Estaremos observando a função de cada um dos membros do SESMIT, mas como é muita coisa, nós vamos fazer um por vez. E hoje será a vez do engenheiro de segurança do trabalho. Da vez passada nós vimos onde eles atuam, nós demos uma estudada sobre o campo de atuação do SESMIT. E hoje, como eu já disse, nós vamos ver sobre o engenheiro de segurança do trabalho. Bom pessoal, o engenheiro de segurança do trabalho, por formação, ele é um profissional formado a nível de especialização. Ou seja, o engenheiro de trabalho é todo engenheiro ou arquiteto que conclui esse curso a nível de especialização, segundo a lei 7.410. Então, todo engenheiro ou arquiteto que faz a especialização em segurança do trabalho pode ser chamado de engenheiro de segurança do trabalho. Outros profissionais também têm feito essa especialização em segurança do trabalho. Como exemplo, nós podemos citar o tecnólogo. Alguns tecnólogos têm feito essa especialização em segurança do trabalho. Mas eles não se tornam engenheiros de segurança do trabalho. Eles se tornam especialistas em engenharia. E se tornando especialistas em engenharia, eles não estão dentro da NR4. Não estão submetidos à NR4. Obviamente também não fazem parte do SESMIT. Bom, esclarecido isso, vamos seguir. As atribuições do engenheiro. Pessoal, o campo de atuação do engenheiro de segurança do trabalho é muito grande. Para começar essa avaliação do campo de trabalho dele na prática, a gente pode dar uma observada no CBO. Eu não vou parar aqui agora para ler todo esse CBO. Mas, eu deixo ele na tela. E se você quiser ler um pouco mais, basta você clicar em pause aí no seu computador e continuar a leitura. O importante para mim agora é que o engenheiro de segurança do trabalho tem o CBO 2149. Se você quiser ler tudo, como eu já falei, basta dar um pause aí no vídeo. Bom, o engenheiro de segurança do trabalho, ele faz através do CBO e através da lei que regulamenta a profissão dele no CREA, também, tem uma série de atividades. Aqui, eu selecionei algumas para a gente estar mostrando esse vídeo. No final do vídeo, se você quiser ver a descrição do que ele faz na íntegra, conforme o CREA, eu vou deixar o link para você acessar o site do CREA na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Então, se você está vendo no YouTube, você vai ter, ver na descrição do vídeo, um link para você ver as atribuições dele diretamente lá no CREA. Bom, como eu já disse, é tudo baseado nisso, no CREA e no CBO, que nós chegamos à conclusão dessas funções aqui. E é claro, também, do campo prático, que nós temos visto o que realmente eles fazem no ambiente de trabalho. Projetos. O engenheiro de segurança do trabalho, ele faz projetos de proteções coletivas, né? Inclusive, o projeto de proteções coletivas faz parte da espinha dorsal do PCMAT, né? Então, esse é um dos motivos do qual, particularmente, não recomendo que o técnico de segurança do trabalho elabore PCMAT, porque dentro do PCMAT tem que ter o projeto de proteção coletiva. Isso é dentro do PCMAT, não é um anexo, é dentro, faz parte da estrutura do programa. Um PCMAT sem o projeto não é completo. Então, esse é um dos motivos que eu não recomendo que o técnico faça. Aqui a gente vê, né, a norma do PCMAT, a gente vê aqui, ó, que realmente o projeto de proteções coletivas faz parte do PCMAT. Tanto é que, se a gente parar para analisar, o técnico de segurança do trabalho não pode elaborar o PCMAT sozinho, por causa do projeto, mas o engenheiro pode elaborar o PCMAT sozinho. Para o técnico, resta uma saída, ou faz em parceria com o engenheiro, ou não faz. Se fizer sozinho, ele pode, depois, ter que responder por isso, né, perante a fiscalização do Ministério do Trabalho, qual é o risco de ter o seu PPRA invalidado, aliás, o seu PCMAT invalidado, né, e não seria legal. Bom, projetos de andame e fachadeiro, né, também é uma das atribuições de engenheiro, que a gente vê um belo exemplo de andame, né, embora esteja faltando as escadas para o pessoal subir. De andames suspensos também, o engenheiro de segurança do trabalho também faz projetos de andame suspensos, aqui a gente vê, né, o famoso, conhecido como balancinho, né, ele caiu, mas, felizmente, o trabalhador estava de cinto, estava usando cinto de segurança e ficou preso, né, aqui a gente não entende bem como um trabalhador sobe em um andame desse, num balancinho desse, sem botina, sem calça, né, sem uniforme, enfim, mas serve aí para ilustrar, né, é, o que nós estamos falando. Ele faz também, é, projeto de proteção, de prevenção e combate a incêndio, né, mais uma das atribuições. Aqui a gente separou para vocês, um, um exemplo, de projeto de prevenção e combate a incêndio. Então, no projeto de prevenção e combate a incêndio, o engenheiro de segurança, ou engenheiro de outra especialidade, especialista nisso, elabora o projeto, né, envia o projeto para o corpo de bombeiro, e o corpo de bombeiro aprova ou reprova o referido projeto. Uma vez aprovado o projeto, basta que coloque-se os extintores no local adequado, no local descrito pelo projeto. Aqui nessas áreas vermelhas, né, são localização de extintores, de hidrantes, de, é, botoeira de, de alarme, então, tudo isso faz parte desse projeto aqui. E as partes verdes são as partes que remetem à saída. Bom, o engenheiro de segurança de trabalho também faz laudos, né, também participa de perícias, também faz elabora parecer técnico, estuda as condições de segurança dos locais de trabalho. Então, uma situação como essa, né, não poderia passar por um engenheiro de segurança de trabalho. Não estou dizendo que passou, apenas uma imagem que serve para ilustrar, né. Você vê um projeto lá tão bem elaborado, de onde vai ficar os extintores, e depois, vê uma coisa dessa terrível, né. Como vai ter acesso a um extintor desse, no caso de incêndio, não é verdade? Bom, o extintor também planeja e desenvolve, é, técnicas relativas ao gerenciamento e controle de risco. O engenheiro também analisa os riscos de acidentes, e os acidentes ocorridos, né, a famosa investigação de acidentes de trabalho, né. Aqui a gente tem um exemplo, muito interessante de, de gerenciamento de risco, né. Esses processos de melhoria contínua, quando aplicados na segurança de trabalho, também surte, surtem efeitos muito bons, né. Então, a gente pode muito bem usar, essas ferramentas aqui dentro da empresa, para implantar medidas de segurança mais eficazes. O engenheiro de segurança de trabalho, também propõe políticas, programas, normas, regulamentos de segurança de trabalho. Inspeciona o local de trabalho, e se relaciona com o segurança de trabalho, delimitando áreas de periculosidade. O engenheiro de segurança de trabalho, também controla e ajuda a fiscalizar, sistemas de proteção coletiva, e equipamentos de proteção contra incêndio. Tudo é trabalho. Esse aqui é um belo sistema, né, de proteção coletiva, né. Impede o quê? Que o trabalhador tenha acesso, a essas partes rotativas aqui. Ou que alguém esteja, alguém passando desavisado, e seja puxado por essa parte rotativa, né. Imagina, isso girando em alta velocidade, é capaz de esmagar um membro de uma pessoa, com extrema facilidade, né. Então, esse tipo de proteção, o engenheiro de segurança pode elaborar, fazer o projeto, né, e depois vai para o setor competente, para que se execute. Opina na escolha e na aquisição de bens, que possam apresentar riscos aos trabalhadores. Então, o engenheiro de segurança de trabalho, tem que participar, né, como membro do SESBIT, ele tem que participar ativamente da escolha dos produtos e dos bens que a empresa adquire, né. Não pode-se admitir, em hipótese alguma, que um bem que a empresa adquire, possa fazer mal, provocar acidente de trabalho, provocar doença de trabalho, né. Por exemplo, se fosse no caso desse aqui, se fosse um carro para a empresa, para transporte, o engenheiro não poderia permitir que um carro, para fazer um transporte de alguma coisa externa, né, tivesse alguém aqui em cima. Um exemplo bem grosso, mas é só para dar uma ilustrada, né, um dos exemplos grotescos aí que a gente encontra na internet. Informa, o engenheiro também informa os trabalhadores e a comunidade, e a comunidade das condições que possam trazer danos à integridade física dos trabalhadores e da própria comunidade, né, e como eliminar tais riscos. também a função, né, do engenheiro de segurança de trabalho, comunicar. Para isso, pode usar, né, como o rapaz aqui, fazer uma palestra, né, fazer informativas, dever, tanto, papel social, né, do SESMIT. O engenheiro também acompanha a execução de obras e serviços, né, Então, o engenheiro também está atento no ambiente de trabalho. Se fosse no caso desse, né, como o engenheiro de segurança de trabalho, ele pode intervir numa situação dessa, um trabalhador que está acima do peso e você vê aqui nas... Eu não sei se chama isso alavanca, mas a gente vê aqui na... Vou chamar de alavanca. Alavanca de manuseio da máquina, você vê que o trabalhador mal consegue manusear aqui com folga porque está muito acima do peso, né. Então, num caso desse, o engenheiro de segurança de trabalho teria que intervir. O engenheiro de segurança de trabalho também elabora programas de segurança do trabalho. PPRA, né, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR9. PCMAT, Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. PCA, Programa de Controle Aditivo. PPR, Programa de Proteção Respiratória. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCV, Programa de Conservação Visual. E PCMCO. O PCMCO, o engenheiro não elabora, mas o PPRA e o PCMAT que ele elaborou servem de base para esse PCMCO. Então, o trabalho do engenheiro de segurança de trabalho tem uma ligação direta com o resultado final desse PCMCO. Então, daí a importância dele também estar aqui. O engenheiro também não elabora o PCMAT, o PCMAT, o Programa de Conservação Auditiva. Isso tem que ser feito por um fonoaudiólogo, um profissional que cuida da área auditiva. Mas, o trabalho que ele fez nesses dois programas serve de base para o PCMAT. O trabalho que ele fez nesses dois programas também serve de base para o Programa de Proteção Respiratória. E já o Programa de Gerenciamento de Risco, que é usado em minerações em substituição ao PPRA, o engenheiro pode elaborar sim. E o Programa de Conservação Visual, da mesma forma, tem que ser feito por alguém que entende de saúde ocular. Então, o PPRA e o PCMAT servem de base para que se elaborem o Programa de Conservação Visual. Laudos Ergonômicos, o engenheiro de segurança de trabalho que tenha especialização, que seja especializado na área ergonômica, ele pode elaborar também a questão de ergonomia cada dia mais presente, até os animais com materiais e equipamentos ergonômicos. Na questão, o engenheiro também atua na prática, na questão da engenharia do trabalho, que é na questão da monitoração dos riscos no ambiente de trabalho. Fazer as medições, fazer... O engenheiro, devido a essa maior facilidade que ele tem com cálculos, ele trabalha nisso com muito mais facilidade do que um mero técnico de segurança de trabalho. E os engenheiros de segurança de trabalho também fazem análise técnica do ambiente, inclusive com a emissão de ART. Eles podem emitir ART desde que sejam filiados da Ucréia, para analisar o ambiente, propor medidas corretivas. Então, eles fazem muito isso em máquinas, em compressores. É comum o auditor fiscal do Ministério do Trabalho chegar na empresa e pedir ART do compressor, e de caldeiras. Tudo isso feito por um engenheiro de segurança de trabalho. É lógico, pessoal, não basta ser um engenheiro. Tem que saber o que está fazendo. Tem que ser especializado. Tem que saber como fazer da forma correta. E o engenheiro também atua na especificação dos EPIs adequados em função dos riscos da atividade. Aqui, a gente vê um trabalhador que está usando o capacete, mas o capacete não está protegendo a cabeça dele. Está protegendo apenas a pontita do cabelo dele. Então, o engenheiro de segurança de trabalho, no caso, teria por dever de chamar a atenção desse trabalhador, de orientar, de buscar parceria com a CIPA, de buscar parceria com o técnico. Porque na segurança de trabalho, eu costumo repetir isso, ninguém faz nada sozinho. Segurança de trabalho é local de parceria. Bom, nós tivemos a base para fazer esse material da resolução 325 do CREA, que dispõe sobre o exercício profissional, os registros e as atividades do engenheiro de segurança do trabalho e das outras providências. Como eu já disse, na descrição do vídeo, vou deixar esse link se você estiver curioso para ver de forma bem detalhista às atribuições de engenheiro, dê uma passadinha lá. E eu pergunto para você, o vídeo valeu o joinha? Se valeu, você dá um votinho positivo, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar conosco e nós iremos seguir com esses vídeos até fechar toda a sequência do SESMIT. Falou, pessoal? Muito obrigado e tchau! e tchau! 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 Tchau!